Vai, toca o meu chiquinho Vai Teu carro é bom, né? Teu carro é bom Ó, eles querem puxar assunto, galera, ó Ué, é tão massa que aqui é É isso mesmo Vai fazer uma casa, é? Tem almoço pra eu? Por que você só chega na hora do almoço? Tem almoço pra eu? Vem pular uma coisinha aqui O que que tá acontecendo que você só chega meio-dia aqui? Tem almoço pra você me dar? Tem, mas por que você só chega meio-dia? Bota, bota na hora Tudo bom, meu filho? Eu gosto de todo mundo Gosto de todo mundo É assim, Almoço O homem já pagou o badá, não é? O homem já pagou o badá? Hum? O homem já pagou o badá, não é? Pagou ou não pagou? O homem é daqui, é? Não, é de fora Tem almoço pra eu comer? Tem, tem Mas por que você só chega na hora do almoço? Essa almoço quer me dar eu? Não Aquela só pôr neve pro outro É ou não? Se não tocar, me dê pra eu tocar Hein, Francisco? Oi? Por que você só chega na hora do almoço? Só do almoço, né? Vamos comer, vamos comer Vamos comer Vem cá, chegue Vem cá, chegue Venha É Não é assim, não É o que, Almoço? Eu nunca comi de graça em nenhum canto É o que? Em todo canto que eu andei Em toda... Eu sempre trabalhei pra adquirir o que comer É o que, Almoço? Olha, não tem jeito pra entregar eu? Tem não É? Pegue Tem jeito pra entregar eu? Tem ou não tem? Vamos comer logo, vamos comer logo Vamos comer logo, é o que? Tem jeito pra entregar eu? Tem não Tem, tem Aqui não tem nada não pra entregar, pegue É? Na minha casa, né? Pegue, pegue Não? Não Não Você vai fazer o que? Vou comer logo E tu vai comer sem trabalhar, Francisco? Que vida injusta é essa? Você quer virar um vagabundo, é? O dia é na minha casa, né? Você quer virar um vagabundo o que? Vamos comer logo Hein? O dia é na minha casa, né? É, mas primeiro trabalhar Vou dar um vagabundo o que? Vou dar um vagabundo o que? Vou dar um vagabundo o que? Não, não sei né? Vou fazer coisa, é? O dinheiro na minha casa, é? O dinheiro na minha casa, é? É assim, você vai levar o dinheiro na minha casa, né? O dinheiro que te mandar na minha casa, né? Não tem dinheiro não Tem? Não, não tem nada de dinheiro não, rapaz Vamos comer logo Agora deu bom, cara lambida Vamos comer logo Vamos comer logo aquele dia, ó Você leva o dinheiro na minha casa? Leva ou não leva? Leva ou não leva Agora Eu vou ter outra Se derrubar aquela casa, você tem merda pra morar? Isso mesmo Eu vou derrubar logo? Não Não, ela não vai fazer casa pra você fazer então Eu quero que você queira aquela só Não corra não, Francisco Corra não Não corra não Que nem o bandido tirando maribunda Como mano falou? Hein? Tem carne pra comer, tem carne? Carne tem, tem comida, tem Tudo, tem tudo Tem tudo, agora você tem que trabalhar Não quer não trabalhar? Não, eu não vou dar comida vagabundo não, Francisco Olha pra minha cara, vê se tu acha que eu tenho Vamos comer logo, vamos comer logo O que comer logo? Uma coisinha Você tava bem cedo na rua porque você não veio me ajudar? Porque você não veio me ajudar, né? Sim O trabalho no que, Francisco? O trabalho de Francisco quer fazer o que? Você quer tapar a safuna agora? Botar parafuso Eu boto a lança? Não Para acabar com a safuna Aí ela pega aquela safuna e entrega a resta Eu entrega a resta? Você fica tocando merda Ih Tinha outra tecida Tinha outra tecida Tinha aquela safuna, né Alan? A sorte é que tinham tá com tensão em você Senão já tinha botado parafuso Tinha que ela bate com aquela bico, né Alan? Sim Nós vamos fazer o que agora? Você bota aí, moça? Hein? Bora comer, bora Bora comer o que? Você vai trabalhar pra pagar o prato Um abraço pro Carlo Lenhador, ué A camisa que Francisco tá usando é do grande amigo Carlo Lenhador A Carlo Lenhador, a Carlo Lenhador, né? Quem é Lenhador? Quero não, vamos comer logo Hein? Vamos comer logo Não quero não Não quero não Não Chega, pegue Francisco Vamos comer logo Vai comer sim, chegue Vamos comer logo o feijão Mas tem que trabalhar primeiro Não, não É o que? É o que? Vai querer ter uma safona boa com ela Lá no quadro Um muco, um muco Safona boa danada Comprar o que? Vai comprar safona do muco pra eu Pega a enxada Quer não, quer não Vamos comer logo? Então não vai comer não Vamos comer logo? Não, só vai comer se trabalhar Não, só vai comer se trabalhar Vai comprar safona do muco pra eu Hein? Só come se trabalhar, Francisco Olha lá, você quer comprar safona do muco pra eu É? Quer não Não, dê um peguinha ali Chega Dê um peguinha que eu quero ver Não Não é assim não, Francisco Eu não vou É, mas eu não vou ensinar um vagabundo não Eu vou ensinar um homem Eu quero que você seja um homem Vai trabalhar onde? Isso Trabalha aí, limpe Limpe, vá A gente da comida é um homem Não é um vagabundo não Olha Docinho Olha Docinho Agora tem que trabalhar Tá bacana Tá bacana, hein? Olha, olha Olha, galera Olha Isso Vamos dar o dinheiro Docinho Você vai trabalhar Você vai comer carne Picanha Tudo agora Trabalhar agora Trabalhar agora Chega na hora do almoço meio dia e não quer trabalhar só quer comer Já parar Já parar? Vou Começa a assar agora, Francisco É porque a minha sanfoninha tá dormindo, cara Ah, é o quê? Minha sanfona tá dormindo A sanfoninha tá dormindo? Fala Ficou Sim Só tem aquela Olha Tu quer aquela Não, quer não É sua O que você ganhou Você quer Você ganhou então Bota sim Mas tem que trabalhar primeiro Porque eu não Nem A tela é onda Tem que trabalhar pra comer Vai ver você Olha, olha Quem pagou meu badado? Não Olha, galera Olha, tá ficando limpinho Já parei Já parado? Vou ligar ali Eu quero ligar Não, depois vou Volta lá Meu amor Manda dinheiro Pegar o que tá em casa Manda dinheiro Da boca pra caracinha, não dá? O povo pergunta O que é que dá direto pra vocês? Alã Pode pegar Alã Por que eu vou dar a peste, Alã? Ih, é meu filho Ih Ficou a mulher lá em casa Uma mulher Alã tá rincando frances Mentira Que você nunca foi na casa dele Fica que essa mulher Vem tá lá Isso é? Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Ficou foimoso Ficou foimoso Vamos almoçar Bora, bora, bora Não, você já limpou, Francisco? Já limpi Tu fizesse nada, bicho Olha, galera Ele limpou Um metro Olha, essa 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 foi É a lenha que eu cortei Galera Ele só limpou Um metro, cara É só dar um papé que é? Ô meu Deus do céu É só dar um papé que é? É ou não é? Pode levar a sua fona pra trocar Tu limpasse só um metro Tu já quer almoçar? Leva ou não leva? Ou leva a sua fona pra trocar? Leva ou não leva? Pode dar aquela fona pra trocar, Francisco? Meu filho ganhou um badá Ah, ganhou um badá Um badá Um badá? O que é um badá? Olha lá as câmeras vêm pra aqui Vamos ver quem ganhou o badá, bora Tá aí Bora, bora Vai me dar um badá pra levar pra cá Dou ou não dou? E dinheiro, né? É a camisa, tá aí a camisa, tá aí a camisa Olha os nossos pios O que é que você tem a dizer dos nossos pios? Esse pio é muito bom É muito bom? Assopra um pio aí pra ver se tá certo Bota 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 Muito bom Muito bom O porquê depois mesmo veio a camisa aqui Olha lá o que que passou lá em casa Veio ou não veio? Alambota Foi fez uma propaganda Cadê a alambada? A camisa é uma camisa Galera, tô aqui na sede dos pios Cara Deixa eu explicar bem Explicar de novo Falando de chapéu Isso daqui é trabalho Olha lá, isso aqui é pra vender Trabalho, é Muito trabalho Não, deixa aí Você já tem meu Mostra aqui, mostra, mostra Vendei Eu levo, eu levo Você já tem desse Você já tem Chapéu, galera Eu vendo chapéu, boné Eu já lhe dei boné Você já tem Olha Galera, esses artesanatos aqui Eles já estão separados pro pessoal Eu vou me tirar Vá Levante as tampas bem direitinho do banheiro, viu? Sim Levante Galera Olha, é pra você ver aqui, ó Isso daqui é trabalho Um desse custa 100 130 115 90 125 105 105 105 105 105 150 190 50 50 50 50 80 105 105 105 100 105 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 Chegue cá, cheguei. Vamos lá. Manda um abraço aqui, ó. Um abraço aqui, né? Iranildo. Iranildo da camisa. Barbosa. Barbosa. Ele é de Parnamirim. É o dinheiro, né? Iranildo. Iranildo. Barbosa. Barbosa. Parnamirim. Parnamirim. Rio Grande do Norte. Sabe o que ele fez? Sim. Mandou R$70,00 pra pagar o badar. Pocou pra calcinha, né? Pocou pra calcinha? Pocou pra calcinha? Vai comprar a calcinha ou comprar o badar? E você paga o badar do seu? Não. Mas o badar tá pago lá, não tá? Tá não. Você vai pagar do seu? Tá aqui os R$70,00. Ele mandou pra falar. Iranildo Barbosa. Ó, lá naquele canto, não é no outro, é? É no outro, mas é perto daquele. Olha o nome, né? Você vai fazer o que com o dinheiro? Vai comprar o badar ou comprar a calcinha? Calcinha é melhor. Você já tem muita, né? É, já tem muita. E se você ficar lá com as calcinhas, não entra? Aí você não entra, porque é pra todo mundo entrar, né? Só entra com o badar. Só entra com o badar. Não entra com o badar. Bota ou não bota? Ó, lá naquele canto pra calcinha, é? É ou não é? E as camisas vêm pra aqui, é? Não, tem que comprar. Aí Nelson Patizira manda. É sábado, não? Agora é sábado? Não, no dia 21. Galera, um abraço pra Iranildo Barbosa. Ele mandou 70 reais pra pagar o badar de Francisco. O abadá é uma camisa. É uma camisa da festa. Tem não, tem não. Pega aqui, pega. Vamos embora. Bora almoçar? Vamos almoçar. Você trabalhou, né? Trabalhou. Vixe. Olha que benção, show de bola. Um abraço, galera. Fica com Deus. Obrigado, obrigado, grande amigo Iranildo Barbosa. Acaba testado e aprovado. Tamo junto.